Clepinho, o príncipe Hoje, o príncipe veio pra fazer a diferença E pra falar de amor e de carinho Boa noite, gravatão! No piano, KS E já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupas tem sua gaveta No banheiro já tem maquiagem e batom Gosto quando você me abraça assustada Sou teu herói matador de baratas Depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a cópia da minha chave No que estou pensando, acho que você sabe A galera cortando o teu lado toda manhã Ouvir seu bondinho, café pro ação Duas cópias da gente correndo no quintal Altos e baixos de todo casal Quero nós dois vir juntinhos Até ficar bem velhinhos Vem cá de crochê Até no final Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupas tem sua gaveta No banheiro já tem maquiagem e batom Gosto quando você me abraça assustada Sou teu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada E você já tem a cópia da minha chave No que estou pensando, acho que você sabe Quero acordar do teu lado toda manhã Ouvir seu bondinho, café pro ação Duas cópias da gente Tocando no quintal Altos e baixos de todo casal Quero nós dois vir juntinhos Até ficar bem velhinhos Até ficar bem velhinhos Até ficar bem velhinhos Brincar em todos os dias Até no final Que eu e você Isso aqui é Cleve e o Príncipe Pra tocar no coração de cada um de vocês O mundo girou, 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 girou E você Golou, 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 golou Somando as voltas que me juntam Não adianta Por mais que o tempo passe o mundo girar Teu saudade vai continuar Desapega e volta pros outros as tuas mentiras Não manda teu sorriso hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A minha façade que não me queria por perto Ai, já me perguntou Quer saber como estou Estou mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você Rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você Rodou, 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 rodou O choro a trama Do é pílio Do é pílio Um abração pro meu parceiro Wagner Do salão do Vigino Um abração pra galera daqui Lanche O povoado Brasília Chora não Amado a teu sorriso hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A minha façade que não me queria por perto Ai, já me perguntou Que essa me conquistou Estou mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você Rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você Rodou, 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 rodou Chora não, velho Aumenta o volume do paredão aí, velho Tu chora não Isso aqui é Clébio Prince A som apaga a luz da minha mesa Que é pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber Chora A som não se preocupe com a despesa Você quer quebrar alguma coisa Com certeza Eu vou pagar Pode anotar Carração não quer ouvir Esse som que tá tocando Vai lá pros anos 90 Com Zezé e Luciano Carração não quer ouvir Esse som que tá tocando Vai lá pros anos 90 Com Zezé e Luciano É o amor Que me faz sofrer É o amor Que me faz chorar Mas foi esse amor Que me trouxe aqui pro lugar Tu chora não vai Contração pra minha parceirinha Bahia, meu servidor Beijo no coração A som apaga a luz da minha mesa E é pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber Chora Carração não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa Se eu quebrar alguma coisa Com certeza Eu vou pagar Pode anotar Carração não quer ouvir Esse som que tá tocando Vai lá pros anos 90 Com Zezé e Luciano Carração não quer ouvir Esse som que tá tocando Vai lá pros anos 90 Com Zezé e Luciano Que é o amor Que me faz sofrer Que é o amor Que me faz chorar Mas foi esse amor Que me trouxe aqui pro lugar Um abração pra minha parceirinha Dora Beijo no coração Tudo era o sonho Antes de você dizer adeus Hoje a saudade me faz companhia Nossa casa que era sua e agora eu tô vazia Mas isso é normal em todos os casais Há momentos de guerra e há momentos de paz Mas você nem pensou nisso Que me deixou Sozinho E de lembrança ficou O coração Parti de um CD no carro Escuto ele sempre mesmo arranhado Suas coisas que ficou eu vou te devolver Aceita meu pretexto pra gente se ver Clepinho É pra tomar cachaça e beijar na boca Simbora meu parceiro Guinha Simbora meu parceiro Guinha Tamo junto vai Tamo junto vai Simbora meu parceiro Guinha Que me deixou Sozinho E de lembrança ficou O coração O coração Parti de um CD no carro Escuto ele sempre mesmo arranhado Suas coisas que ficou eu vou te devolver Aceita meu pretexto pra gente se ver O coração Parti de um CD no carro Escuto ele sempre mesmo arranhado Suas coisas que ficou eu vou te devolver Aceita meu pretexto pra gente se ver Aceita meu pretexto pra gente se ver Clepinho Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava Que o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava Que o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo Entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse bato que te trai verdadeiro Ela escrita toda a minha confissão E com atenção eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco pirado do sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e bem é pesadelo Vai não chora agora e vem o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço e agora você vai me xingar O texto é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor ou te trair com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Já boba Já boba Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse bato que te trai verdadeiro Ela escrita toda a minha confissão E com atenção eu descrevi Nada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco pirado do sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e bem é pesadelo Vai não chora agora e vem o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço e agora você vai me xingar O que é isso que é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor ou te trair com a moça no espelho Vai chica esse Tô largando tudo Você não está sonhando Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço e agora você vai me xingar O que é isso que é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor ou te trair com a moça no espelho O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Tô boba O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Um abraço Um abraço Um abraço Se fosse por você mesmo O que eu posso te sorrir Eu não sei o que sei mesmo Ele tem um do mesmo O que eu posso te dar 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 Triste, abandonada, porque foi traída, mergulhando em decepção E encontrou contigo forças pra seguir e ver Construindo nossa história tudo diferente Com lei cada pedaço do seu coração E agora que estamos bem, o seu ex-vultor Pra nos tirar a paz, dizendo que se arrependeu Que não te esqueceu e quer voltar a tracas O seu ex-vultor, vamos mostrar pra ele que somos felizes E o que gasta agora são as cicatrizes Mas nada é do jeito que ele deixou na mão O seu ex-vultor, de coração e caro está desiludido Chorando, abandonado, porque foi traído Pagou do grupo e feito o mesmo valor O seu ex-vultor, de coração e caro está desiludido O seu ex-vultor, de coração e caro está desiludido Chorando, apaixonado, porque foi traído Pagou do grupo e feito o mesmo valor O seu ex-vultor, de coração e caro está desiludido O seu ex-vultor, vamos mostrar pra ele que somos felizes E o que gasta agora são as cicatrizes Mas nada é do jeito que ele deixou O seu ex-vultor, de coração e caro está desiludido Chorando, abandonado, porque foi traído Pagou do grupo e feito o mesmo valor O seu ex-vultor Um abração do meu parceiro Charles Electricista Tamo junto, irmã E essa é a minha regra Aumenta o som do paredão, como isso me chegou Falou que eu saí cedo pra me reencontrar Mas hora marcada, você já estava lá Mas estava com outro, não era comigo Não decidiu correr esse grande perigo Agora me perdeu O culpado não fui eu dessa história acabar E se reflita o que você me fez Porque foi a primeira e a última vez Não me peça perdão porque eu não vou te dar Você foi a culpada dessa história acabar Eu te dei amor e você é traição Para que eu não sou bobo Eu não quero você, mas não Não me peça perdão porque eu não vou te dar Você foi a culpada dessa história acabar Eu te dei amor e você é traição Caraca, eu não sou bobo Eu não quero você, mas não Show pra mim, professores Alô, que eu saí cedo pra me reencontrar Mas hora marcada, você já estava lá Mas estava com outro, não era comigo Não decidiu correr esse grande perigo Agora me perdeu O culpado não fui eu dessa história acabar E pense e reflita o que você me fez Porque foi a primeira e a última vez Não me peça perdão porque eu não vou te dar Você foi a culpada Eu te dei amor e você é traição Para que eu não sou bobo Eu não quero você, mas não Não me peça perdão porque eu não vou te dar Você foi a culpada dessa história acabar Eu te dei amor e você é traição Para que eu não sou bobo Eu não quero você, mas não E acabou com o nosso amor Agora o jogo virou É pra tomar cachaça e beijar a boca, velho Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer que aí Eu não quero sem te saudar E nem vontade de lutar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar E se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem Tentar não vai ter volta E você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e corda E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem Tentar não vai ter volta Você sabe onde eu moro Agora eu sei que você tem a chave e corda E vai querer entrar E vai querer ficar E ver se para Ver se vai voltar Um abração pra galera dos quebrados Tamo junto vai Junto está Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer que aí Eu não quero sentir saudade E nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar E se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem Tentar não vai ter volta E você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e corda E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem Tentar não vai ter volta Você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e corda E vai querer entrar E vai querer ficar E ver se para Aquece E vai voltar Isso aqui é clave e um príncipe Aumenta o sono paredão Chora 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 Da onde é que cê vai, quando ela te chuta, quando a briga pro dia, o sobrenome é culpa Da onde é que cê vai, quando o meu tudo errado, já não tenho as suas mães, e o coração tá frustrado Vou atrás de um remédio, pra curar o meu tédio, se encontrar a indicação, em cima de um balcão Eta saudade que não passa, nem com reza brava, trago uma garrafa no meu peito, que hoje eu esqueço Eta saudade que não passa, nem com reza brava, tem carros de amor frustrado, pra curar o boteco do lado Chora, um abração pra um parceiro pequeno, estamos juntos Um abração para a galera da precearia Brasília, é nóis Da onde é que cê vai, quando ela te chuta, quando a briga foi feia, o sobrenome é culpa Da onde é que cê vai, quando o meu tudo errado, já não tenho as suas mães, e o coração tá frustrado Vou atrás de um remédio, pra curar o meu tédio, se encontrar a indicação, em cima de um balcão Eta saudade que não passa, nem com reza brava, trago uma garrafa no meu peito, que hoje eu esqueço Eta saudade que não passa, nem com reza brava, em casa de amor frustrado, pra curar o boteco Eta saudade que não passa, nem com reza brava, trago uma garrafa no meu peito, que hoje eu esqueço Eta saudade que não passa, nem com reza brava, em casa de amor frustrado, pra curar o boteco do lado Eta saudade que não passa, nem com reza brava, em casa de amor frustrado, pra curar o boteco do lado Eta saudade que não passa, nem com reza brava, em casa de Deus, que hoje eu esqueço